Música Bom, agora ele pulou a cabeça dele aqui do lado da minha cabeça Então eu consigo mais dificultar o esterminamento jogando a cabeça pro outro lado Faço o mesmo domínio com o ombro e aqui na boca fecho meu cotovelo Só que agora eu vou cair pro lado do braço que ele tá apertando Caio, fazendo a ponte Vou dar um chute, vou dar um passo aqui pro lado com a minha perna Pra eu virar de quatro apoios e fazer um giro Minha testa eu coloco no tatame Fazendo esse giro Acá E vou trocar o lado da cabeça Caio na segunda posição Escurrelo, boto as duas partes pro tatame Bloquei a perna dele E caiu na minha guarda De novo, ele fez a pegada Colou a cabeça do lado da minha Fiz o domínio aqui no ombro e na manta Fechei os meus currinhos Não consegui trocar a cabeça do lado aqui Vou fazer a ponte Vou dar um passo pro lado E vou virando de quatro apoios Pra trocar o lado da minha cabeça Troquei o lado Vou escorregando, boto as minhas costas no tatame Passo o bloqueio E caiu na minha guarda Tchau 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 Tchau